Salve Roqueiros e Tejeiros, está começando mais um programa de Rock'n'Roll. A gente está gravando aqui no Estúdio MG, com o apoio da Get Service Especiais. Eu sou o Cadu. E eu sou o Teganis. E hoje a gente está recebendo aqui a banda Worst. Queria que vocês contassem um pouquinho de quando surgiu, porque o nome Worst. A banda surgiu, eu e o Fernandão, a gente já é amigo há muito tempo. Eu era batera a vida inteira e a gente nunca tinha como montar uma banda junto. Porque ele é um dos maiores batera aí do mundo e tal. E aí a gente um dia veio com essa ideia de montar um som porque a gente estava ouvindo as mesmas coisas e meio que a gente não conseguia aplicar isso nas bandas que a gente estava tocando na época. E eu falei pra ele, eu sempre fui afim de dar uns berros, de ser um frontman assim. Sempre fiquei trancado lá atrás da batera. E aí a gente montou o Worst e começou meio que um ensaio assim em cima do outro. Fomos colocando as músicas, ganhando um disco saiu em 2012 que eu te desejo todo o mal do mundo. E deu certo pra caralho, a galera pirou. Começam a vender bastante show e estamos aí no quarto álbum, no terceiro álbum e no primeiro EP. Todo mundo veio de outras bandas, né? O pessoal também é conhecido por outros trabalhos, né? O Fernandão, por exemplo, já tocou em várias bandas de peso, né? Tem Rodox. Rodox não era de peso. Não, 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 não. De nome de peso, né? Quase nome, né? Quase de nome, né? Aí tem o Quartz. Quartz pode falar que é de peso. Quartz, né? Quartz de peso. Pavilhão. Pavilhão. Esse rapaz aqui também, Dead Fiji. Toquei no The Silence também, é um projeto que o Fernandão tivemos antes do Worst. Showroom, uma banda que o Monstrinha tivemos também de metal. Então a gente já tinha meio que tocado todo mundo junto, né? Em outras bandas e isso já facilitou também. E todo mundo gosta de hardcore? Eu não. Eu não. Não, não. Não, não. Porque às vezes alguém é de outro universo e o cara fala, não, vamos tocar um... Não, lógico. Como você fazer uma banda de hardcore, não tem espaço pra alguém que é de outro universo. É... Tem que viver aquilo. Tem que viver. É... Tem a ver com o estilo de vida também. Não é só o som que se escuta, sabe? Metal é... Tá na veia, né? Tem sempre. Graças a Deus. Eu não vim do punk e não me toca um bagulho tudo zoado. Isso daqui eu acho que é uma coisa que eu percebo que é mais no Brasil que tem essa... Também que essa divisão, né? Tipo, a hardcore, aí tem uns eventos só de hardcore. Com bandas de hardcore. Nos Estados Unidos, lá na gringa, o pessoal tem... Tem... Mistura bastante. Mistura bastante, né? Mistura muito. Metal, com hardcore, no mesmo evento, a mesma galera, sem preconceito, né? Eu acho que é metal e hardcore é uma coisa que dá pra jogar, né? Show esporádico, assim, mas não se mistura mesmo. Pra fazer festival, aí rola. É que rolava uma seda no passado também de punk com metal e tinha toda essa rixa que... Hoje em dia eu não tenho, né? Mas hoje em dia tá tranquilo. Festival mistura todo mundo, né? Todo mundo vai num mod de pedido. É, é. Mas os shows pequenos mesmo é mais a galera do mesmo estilo, assim. Isso é uma tendência que também tá chegando no Brasil ou ainda tá meio restrito pela falta? Eu acho que o brasileiro apaga pau, daqui a pouco vai ficar assim. Mas aí apaga pau de um jeito positivo, né? Pegando uma coisa positiva. Não tem como, né? O brasileiro eu acho que cultua muito a cultura americana, assim... Complementar e tudo também. Pensa porque os caras que inventaram a parada toda, ó. Na Europa você vai copiar quem, né? Tem que copiar os caras, então... Na Europa também eles respeitam bastante os americanos, assim. A gente sentiu isso também. É, o foda do americano, assim, que o mercado deles é muito fechado, né? Se você ser uma banda de fora, você entrar nos Estados Unidos é... É um negócio foda. O Chris não consegue assim hoje em dia. É um negócio, assim, espetacular. É, na Europa a gente notou uma parada que tinha público do nosso show de metal. Tinha até uns punks também. Lá rolava uma união do público, viu que eles gostavam. Sim. Tinha muito punk no nosso show também. O público aí, a pessoa se respeitava também. Com os americanos gigantes. Tem até no vídeo lá. A galera do hardcore, uma galera que gosta de metal, assim... A galera que apreciava o som da banda, não tinha restrição e não tinha uma parada de treta, assim. Era uma parada mais respeitosa. É. Teve um... Teve um... Um... Um casal de punk, né? Em Marcelo, na França. Já eram seis horas pra ver. Já eram seis horas. Não sei quantos quilômetros. O cara, ó, vim pra ver você. Fala que mesmo. Punk mesmo. Fididão. Fididão, moitando até aqui, mano. Não, não é o punk de Facebook. Era o punk punk mesmo. Fidido. Sem dente. Desgraçado. Engraçado. Tirei uma foto com os caras, eu e o Fernandão, e aí eu falei que o Brasil tinha que aprender muito sobre união, assim. Porque, viu, na foto tinha, sei lá, dois punks, três carecas, não sei o quê. Eu, Fernandão, não sei o quê, mais um metaleiro cabeludo. Todo mundo junto, se abraçando, então isso é bem legal. Não, isso é legal. E o que eu acho, uma coisa que eu achei bem interessante do som de vocês, que é bem visceral, né? É uma coisa que meio que não tem como você não se identificar. Tanto pelas letras, né? Que são, tipo, aquele desabafo que ele tapa na cara que você quer falar pra todo mundo. Quando você pensa, mas não fala, né? Aquela coisa de mandar todo mundo se foder e tal. Era quatro. E a pegada do som. Quatro anos atrás, sobre o ser humano e sobre política, que todo mundo na época... A galera tá acostumada a ouvir em inglês, por exemplo, o Slayer, que só fala de matar e cortar a cabeça e bate-se e foda em todo mundo e acha lindo. Aí ouve o Urso em português, que em choque, fala que eu sou violento, que a gente é violenta. Mas aí chega agora na situação que o Brasil se encontra, os caras falam, pô, mano, o pior é que você tinha razão, né? Eu falei, mas é... Não, mas é isso que eu achei... Por isso que eu perguntei também da banda de vocês, porque quando surgiu, porque em 2012 era a época que parece que tudo tava pra explodir, né? Que aí teve todas aquelas manifestações de 2014 e tal e vocês têm um tema de política muito forte, né? Eu tento abranger não só o político em si, mas pro ser humano... Todo ser humano... Que é corrupto também. O ser humano é corrupto. O ser humano é lixo também, né? Política não é nada mais que uma faceta da realidade dos países. É a realidade do ser humano, exatamente. Aquela oportunidade, o cara vai fazendo, entendeu? O cara que tem isso na cabeça, ele já... O cara que subora no guarda ali já tá sendo corrupto. Exatamente. Vem daí a ideia. O nosso órgão, inclusive, fala isso. O instinto ruim que o brasileiro tem... Tipo, não todos, mas assim, é o que gera... A política vive disso, né? E não falando que os gringos são melhores ou não. O instinto ruim, ele vem de uma parada que eu li de um... Um cara moropeu, cara, que foi casado com uma brasileira. Ele morou aqui uns 5 anos. E ele começou a sacar, tipo... Qual que era do brasileiro mesmo? Que o brasileiro, ele tem um instinto de sobrevivência. Porque se fode tanto, não só na mão do governo, mas tipo... De todo mundo dar o cambal um no outro, que o brasileiro tem um instinto de sobrevivência que ele já é de segunda com todo mundo. Isso aí, lá nos Estados Unidos, na Europa, isso aí não tem. A pessoa, tipo, te dá a confiança, primeiro. Aqui no Brasil, não. Você vai fazer alguma coisa com o cargo, primeiro você acha que o cara vai ter o cambal. Você não ganha a confiança. Então, o brasileiro tem esse instinto ruim, que é um instinto de sobrevivência. Então, eu vi que essa ideia do instinto ruim, mano, é realmente pra relatar e mostrar, tentar mostrar. E todo mundo, todo mundo que mora no Brasil, olhar um pouco pra dentro de cada um e perceber que realmente a gente tem isso. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Tem que mudar, né? A gente tem que mudar isso aí. Porque não é o político que é corrupto, é a sociedade que é corrupta. O político é só, mano, igual o Aspre falou. É uma oportunidade ali, tá? A sociedade gigante, ele vai roubar. Se bota outro cara lá e rouba também. E essa questão, assim, por exemplo, de misturar música. Você, Fernando, que agora tá com um projeto com o pessoal do Cypress Hill, por exemplo. Como que é essa experiência também de uma nova cultura, com outro estilo de música? Como que é tocar com esses caras? Tá sendo bem louco, viu? Porque eu tenho ido pros Estados Unidos gravar essa parada com eles lá. Mas é uma proposta, o Power Flow é uma proposta pesada também. É tipo o Sem Dog, que é o segundo vocal do Cypress Hill, né? Ele sempre teve esse lado mais pesado e tal. Então o Power Flow é tipo como se fosse um hardcore old school, assim, com vocal rap. É, o Christian tocava guitarra no Perfecto também, depois de baixo. O Roy, que é do Downset. E o Billy, do Biohazard, tá no projeto também. Legal, e vocês pretendem fazer show aqui no Brasil também? Sim, sim. O cara quer me vir aqui pra São Paulo, de qualquer jeito. Falei, mano, põe uns canamacintos, vamo lá. Como que rolou essa parceria aí? Você foi num festival? Bom, eu fui, eu tava tocando com o First Blood num festival em 2013. E aí o Carl me apresentou pro Roy, que tava tocando com o Downset também nesse festival. E ele falou, meu, isso que tá aí querendo gravar as paradas, querendo, sei lá, uma coisa maior e tal. O Roy toca no Downset, tem uns negócios com os caras do Cypress Hero e tal, e tal. E aí me apresentou, o Roy falou, porra, mano, gostei do seu jeito de tocar, porque além de porrada, é groove também. É difícil achar um batera assim, né? Falei, porra, do caralho, mano, vamo se falar aí. Ele falou, ó, tem um projeto com o Sem Dogmen já faz tempo. Esse lance do Power Flow já faz desde 2013. Quem tocava batera antes? Não tinha batera. E aí a gente começou a fazer a parada, demorou pra caralho. Depois de dois anos que a gente arredondou a parada, eu fui pra lá gravar e gravei sete músicas. Essa segunda vez eu fui lá e gravei mais seis músicas. E tá pra sair aí, mano. Só que assim, os caras fumam muita maconha. Ainda bem que eles não entendem português. A Califórnia é liberado, né, mano? Eu acho que assim, a gente que mora em São Paulo, a gente não tem noção do ritmo de vida que a gente tem aqui. Meio frenético, né? Mano, não é meio frenético. Ficou um bagulho totalmente absurdo. Fora da realidade que a gente vive aqui em São Paulo. Eu já morei em Nova York, meu. Os meninos falaram, ah, aqui em Nova York não sei o que. Eu cheguei lá e tipo, os caras, oi, tamo, lua, não sei o que, tipo... Todo lugar parece interior, né? É, parecia mesmo, cara. Então, o que acontece? Lá na Califórnia, mais ainda, tem um ritmo muito mais desacelerado. Muita maconha. Então, pra mim foi um choque assim. Não só além da maconha, mas tipo, também o americano tem um... Esse way of life deles é mais... Tudo de vida mais calmo, né, cara? A gente até inveja num bom sentido. Porque os caras estão sentados em cima do ouro ali, não precisam fazer muita coisa. É, isso que eu falo. Já tomou cerveja há muito tempo, gosto bastante de cerveja desde sempre. Faz cerveja em casa, até o presidente faz cerveja. É, então. Todo mundo faz cerveja. É. O país foi criado em cima da cerveja, basicamente. É, né? É um manjo... Não, e eles sofreram a lei seca, cara. Teve uma época que eles não podiam beber. Então, imagina chegar um momento que tinha uns speakeasy, que a gente fala, que eram os... Os bairros escondidos, e aí você tinha que... O cara entrava, e aí era uma portinha que virava um bar. Tipo, fala sério. Tinha uma boca de droga de cerveja. Tinha uma boca de droga de cerveja, de uísque, cara. Tem um amigo meu, chama Fernando Lisboa, e ele é barman. Ele falou, mano, vamos fazer um drink pra você um dia. Aí ele começou a pôr, acho que era vodka, tequila... Tudo branco, tudozinho. Umas quatro, cinco puta copão com gelo, assim. E aí ele botou um pingo de Coca-Cola, assim. Tá ligado? E parecia um ICT. Ele falou assim, essa bebida aqui foi inventada na época da lei seca americana. Chama Long Island ICT. Parece um ICT, só que, tipo, tem todos os bagulhos, porque os caras, né? Não podiam beber, né? Pegavam um bagulho escondido e... Um barman também que chama Fernandão, que ele fez até um drink. Pode ser, pode ser. Ah, Fernandão, tem umas tatuas. Isso, tem umas tatuas. Tamborando em Curitiba, agora. Tamborando em Curitiba. Altão. Isso, tamborando em Curitiba. Ele mesmo. Salve aí. No Chopperia São Paulo tem um drink dele que chama Fernandão, inclusive. Ah, é? Ah, então. E aí você falou. E aí os caras, quando eles tiveram a volta, eles dão muito valor à cerveja, à bebida em si. Cara, cerveja, o Lupula tem um negócio que ele é relaxante. Então, acho que ajuda também os caras a ficar mais relaxados. É, o Lupula é primo da maconha. É, é primo da maconha. Ah, é? É primo da maconha. Que bom. Então, você fica mais relaxado. Acho que viver a base de cerveja, acho que ajuda um pouco também, né? A gente, às vezes, não tem tempo. Trabalha pra caralho. Não paro nenhum minuto e não tem tempo pra tomar uma cerveja de boa. Mas não, não dá pra fumar louco, pelo menos. Não tem, tem isso. Tem uns caras que tentam aí. É, mas a gente vê no cinema também. Pô, eu fiquei sabendo que vocês vão tocar num festival, o Porão do Rock. Fala um pouco aí, com quem que vocês vão tocar. Pô, o Porão, o Porão é um dos maiores festivais do Brasil, em Brasília. E é a primeira vez que a gente vai tocar lá. E a gente tá animadaço pra tocar, que é um puta fest. Vai ser com quem o Project 4 e 6 vai tocar. Vai, Planet Ramp. Planet Ramp. Vai tocar umas 50 mil pessoas, 60 mil. Na época era de graça. É. Tipo, numa cerradão acima. Toquei com o Pavilhão do Rock. Foi animal. Um dos maiores festivais mesmo. E foi pra uma puta honra a gente tá tocando aí no Porão do Rock. A gente tá agradecendo pelo porão, pelo convite. E vai ser do caralho. Qual foi o maior palco que vocês já tocaram até hoje? Ixi, toquei no Rock in Rio 3, mano. Nossa. Eu toquei. Acho que foi no Festival de Verão em Salvador. E o Badgeri e o Pennywise. Também no R&B aqui. Foi abarrotado. Fockei não abriu pro Rock e foi o maior palco que eu estou aqui. Foi 80 mil pessoas. Nossa. Foi bizarro. Com o Oursi, qual que foi? Aquele Rock na Praça? Dez Menegos. Rock na Praça foi... Rock na Praça foi... Rock in Roll. Acho que na Alemanha também. Guilvary. O festival gigante na Alemanha. Com vários estilos. E dá pra ganhar dinheiro tocando na Europa? Porque eu conheço muita gente que vai pra Europa fazer turnê. Mas dá pra ganhar uma grana? Ou é aquela coisa meio... É como se tocar num barzinho aqui no Brasil... Dá pra ganhar dinheiro e dá pra gastar dinheiro. Você ganha um cachê bom. Você vende um merchandising a um preço bom. Mas as estradas são caras. Van é caro. Equipamento é caro. Gasolina é caro. Pedragem é caro. Você tem que investir no começo pra projetar sua banda. Mas também sentir isso. Se você tem um retorno. Porque se você montar a estrutura mesmo. E voltando pra lá. Você... Sei lá. Na terceira, quarta turnê. Você consegue ver as passagens e o lucro. A gente tá voltando em abril agora. A gente fez a primeira turnê. Na primeira em junho. A gente fez uma turnê também que foi assim. A gente foi por sete países. Deu sei lá. Dezesseis mil quilômetros. A gente foi da Polônia a Portugal. Nossa. Mas tinha um busão? Tinha alguma coisa? Tinha uma cama. Então a gente alugou uma van com uma estrutura. Tipo de uma banda maior do que a gente tem. Entendeu? Então foi um negócio que a gente quis fazer. Um negócio legal pra mostrar pros caras. Qual era o nosso som. Pra se preocupar em tocar. Então a gente preferiu. Ao invés de sair com lucro. Investir. O que a gente ganhou. Em fazer uma estrutura foda pra banda. Pra realmente a gente conseguir voltar lá. Com o cachê. Com as coisas legais. E agora a gente foi. Convidado pra tocar em dois festivais grandes lá. Legal. Então é o Otero Brutal Fest na Espanha. Na Espanha. Em Ovieiro. E o Super Bowl Hardcore. Que é pra umas 5 mil pessoas. Em Rennes na França. E o Otero Brutal Fest. Foi uma grande conquista assim pra gente né. Porque é... Uma primeira visita pra conseguir isso. Pra gente entrar no Otero Festivais. É difícil. Então na próxima tour a gente vai com uma estrutura menor. Menos dias. E distancias menores. E o que vocês aprenderam assim de um macete. Porque cara. Deve ter um monte de perrengue também né. Perrengue não tem né. Perrengue. Assim como se considerar que você tocou no Brasil. Pra gente que viajou pra todo o Brasil. Pior isso aqui. Lá não é perrengue né. Ué. Pra quem for rouvando a subida na chuva. Todas as casas. Querendo tocar no festival. Dos 23 shows que a gente fez na Europa. Teve uma casa que tinha um som ruim. Lá na Europa né. Eu achei que o macete foi o seguinte. Você tem que fazer todo o show lá. Não interessa em segunda, terça. Pra oito pessoas. Pra oitenta. Pra mil. Como o melhor show da sua vida. Porque esses dois festivais que a gente fechou. Um foi na segunda-feira a gente tocando em um bar. O dono do festival tava lá. E assistiu. Um bar desse tamanho. Se a gente fizesse um show meia boca. Todo dia. Tomando rio francês pelo menos né. É. Vocês tem três músicas em inglês né. O resto é todas em português. Como é que é cantar em português lá fora? Que tal. Mas a mais impressionante da tour foi o cara subindo um palco na Polônia. E cantar música em português com a gente. Foi um absurdo. Um polonês que não sabia nem o que ele tava falando. Eu não sei o que você tá falando. Eu sei que você tá com raiva. É uma coisa muito louca esse bagulho da letra. Eu entendo. Porque a gente aqui no Brasil sempre ouviu as músicas. As bandas gringas cantando em inglês. Muitas vezes. Ou 99% das vezes a gente não sabia o que os caras estavam cantando. As vezes você pegava um encarço do disco e entendia alguma coisa. Uma aqui outra ali. E você amava as bandas. E ama até hoje. Tá ligado? E isso foi uma coisa que depois a gente foi se ligar. Tem um amigo meu, um amigo nosso alemão até. Ele toca no Assassin. E a gente perguntou. Pô, e o que você achou das músicas em inglês e tal? Não sei o que. Ele falou. Legal, é. Mas eu gosto de português mais. Eu gosto mais. O cara sente o bagulho, mas ele não entende muito. Tá ligado? E o cara... De repente ele faz uma coisa mais do que é. Igual a gente faz com as bandas. Tem banda que você gostava pra caralho e você pega a letra agora. Hoje em dia você fala. Caralho, o cara tá falando isso? Próximo disco a gente tem oportunidade de fazer em inglês e português. A gente tá pensando realmente em fazer ele meio além. Apesar da situação no país. Tá um lixo. E o show e viver do underground está praticamente impossível. E a gente tinha tudo pra agora. Cantar em inglês. Só fazer tudo na Europa. E desencarnar de tudo aqui. Mas eu acho que agora não é o momento. E a gente ainda vai continuar fazendo coisas em português. E coisas em inglês. Se os gringos gostam do português, então é melhor ainda, né? E qual que é a ponte? A melhor ponte assim? Vocês já chegaram a fazer esse levantamento? Tipo, é YouTube? É Spotify? A gente fez videoclipes de todos os outros. A gente tem nove videoclipes oficiais aí. Desses três álbuns do EP. A gente sempre disponibilizou, assim, o MP3 pra download na cara, assim. E vendemos praticamente todos os discos. O primeiro já acabou, o segundo já acabou. O terceiro a gente tá aí terminando de vender. E não é por causa disso que parou de vender também, né? Os CDs. O cara tem o Spotify baixa de graça, mas comprar o CD apoia a banda. Faz mais bandas surgirem. Lá na Europa tem gente que comprava pra ajudar a gente. Eles têm a oportunidade de fazer e prosperar as bandas. E os caras acham que ficaram tweetando e tal, vai ajudar. Não, vai ajudar o cara a comprar um disco, vai lá no show. Isso tem que dar uma mudança. Tem uma galera que faz isso fiel no Brasil, que é de parabéns, que é foda. E a galera tem que aprender com ela. Mas vocês mesmos que produziram? Tudo em casa. O Fernandão fez os dois primeiros, a gente fez juntos os outros. O clipe a gente senta. Mesmo antes da banda gravava, a gente tinha uma parceria, porque eles somos irmãos e a música é foda. Tudo em casa. A gente fazendo com carinho em casa, atenção, né? A questão a grana, investidor no grande estúdio, é você fazer o que você quer. Mas dá para achar um pouco, né, cara? Porque não fica gravadora ganhando em cima. Porque antigamente a gravadora grava em cima e você ganhava em cima de show. Porque em cima de CD era basicamente gravadora... Mano, mas a graça de gravadora tinha um dinheiro. Tinha dinheiro, né? Hoje não tem nada. Eu lembro que um clipe do Rodox, a Warner pagava 50 mil reais. Uns clipe do Rodox. Porque gravava em cinema e tinha um diretor pau no cu, não sei de onde. Que era o cara que apareceu e ia ser o filho de quem, tá ligado? A gravadora tinha dinheiro mesmo. Tinha grana e dava de vance na época. Quando surgiu baixando a música na internet, acabou a grana dos caras. Acabou, acabou. A internet acabou com a gravadora, acabou com tudo. Então, era foda também. Porque nessa época do Rodox assim, era um negócio meio... A gravadora decidia tudo assim. Chegou um absurdo num filho da puta uma vez chegar no segundo disco do Rodox. Na gravação, o cara da gravadora. Falou, meu, mas tá muito pesado esse disco aqui. Vocês tem que não sei o quê. Eu olhei. Vai tomar na cura, mano. Desrespeito. O cara não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá vendendo uma coisa que ele não sabe. Tá ligado? Você contratou uma banda que tá fazendo um tipo de som e agora, na hora do estúdio, você dá. Não, tá muito mais pesado. Jogou todo mundo lá embaixo, tá ligado? Então, eu prefiro ser gravadora assim, mano. Ou você tem um acesso com os caras da gravadora, que o cara da gravadora é um parceiro seu que realmente entende a banda que tá fazendo e tal, não sei o quê. E o cara tem uma grana pra investir e o bagulho é direito. É aquele dia. Igual são muitas bandas de metal nos Estados Unidos e na Europa. E agora a gente tá conseguindo os contatos bons aí até na Europa. Tem uma gravadora em Portugal que vai lançar o disco nosso na Europa inteira. É a Helx. A Helx Agency. Foi bom até assistir a entrevista. Tá hora. E o próximo disco tem uma gravadora na Alemanha também, que quer fazer um vídeo grande do Instinto Ruim e vai lançar um próximo disco lá. São gravadoras de low budget, que é orçamento baixo, mas que os caras... Atendem realmente... Tudo que você fala, o cara abraça e a gente faz a parada junto. E nessa época do Rodox, teve a ver com a gravadora? Porque teve um show que você ficou puto lá, saiu bicando a batera... Já tinha acabado. É, já tinha acabado. Mas o que aconteceu? Porque tipo, cara, você falou... Vou contar resumidamente com você. Tá, resumidamente. O Rodox, ele fazia testemunho nas igrejas e tal, e ganhava o cachê e tal, e ele tava trancando todas as datas de todos os fins de semana, assim. Ficava um fim de semana por mês pra gente fazer show e o resto pra ele fazer testemunho. E a gente tinha uma procura de show pra caralho, assim. E aí começou uma desavença entre a banda, ele fazer o testemunho, ele e a gente tocar, e tal, não sei o que. Ele tentou converter todo mundo, ninguém quis. Aí ele ficou num canto e a gente ficou em outro. Só que ele esperou a gente gravar, a gente compor o terceiro disco inteiro. Doze músicas. E aí quando a gente compôs o disco inteiro, ele falou, ah, então, tô fazendo muito testemunho, melhor a gente terminar. A gente ficou, eu, Marcão e o Marcelo, na época que a gente ficou um ano compondo essas doze músicas. E a gente enfiou no cu as doze músicas. E tinha um show no Salvador, que era o último show, tá ligado? Pra cumprir a agenda, era Rodox e Rato. E a gente, mano, começou a beber e fumar rachiste no aeroporto, na hora de sair. É, o último show. Mano, a gente chegou lá já no estado, mano, do satanás, entendeu? O Rodolfo, tipo, eu nem vi ele esse dia. Viu ele no palco, ele tava fugindo da gente. Parecia o, sei lá, tá ligado? Cinco, ele tá Lúcifer e ele, assim. E aí, mano, a gente começou a tocar e, puta, mano. Realmente, eu não lembro direito o que aconteceu. Eu sei que eu senti um troço ruim ali. Na hora, com ele e os fãs ali, que eram meio deles, que eram os crentes fervorosos, assim. Ficavam bem ali, cantando, assim. A galera que gostava de ser pesado, era dividido o bagulho. Era impressionante. E eu não consegui ter uma segunda música. Ficou o ré, falei, não vou tocar pra ser arrombado. E quebrei tudo e peguei e fui com o camarim. Quando eu entrei no camarim, o produtor chegou e falou, Mano, os moleques tão quebrando tudo, velho. Tão puxando as continhas. Caralho, fodeu, fodeu. Vambora, vamos sair daqui. Eu falei, sério? Aí eu peguei e voltei no palco e expliquei. Que a banda já tinha acabado. Que aquele era um show só que a gente tava cumprindo a agenda. E agora ia ter ratos e tal, assim. E aí, eu não sei de idade. Eu acho que ele... Na época do Raimunds, mano, no começo, os caras eram ruins, né? Ele era um cara muito talentoso. Fazia umas puta música foda. Influenciou totalmente uma geração fodida. Mas, assim, musicalmente... Eu lembro que eu fui num show no Aeroanta deles lá, mano. Noventa e Bola. Caralho, mano. Foi um show de horror, velho. E, mano... Eles erraram pra caralho. Eles eram muito ruins. A Missão depois até aprendeu. E depois entrou até no Rodox. Eu adoro ele, mano. No Rodox, quando eu gravava as guitarras... Eu não quero falar nada. É uma história que eu já ouvi aí. Mas, enfim... Quando ele montou o Rodox, ele pegou uns caras que tocavam mais. Ele não pensou se ele ia converter os caras ou não. Eu lembro que ele chegou com o Tom Camoni, que gravou o pavilhão. E morreu lá quando foi ganhar o Grêmio lá, latino e tal. Que Deus tem e tal. Faz uma puta falta aqui. E ele perguntou... O Rodolfo perguntou pra ele. Mano, Tom. Que que eu chamo? Ele falou. Meu, você tem que chamar o Fernandão. Foi uma indicação do Tom. Entendeu? E aí ele tocava... Aí o Marcão, o Ardanui. Que é irmão do Eduardo Ardanui. Que toca pra caralho. Já tava meio que na fita. Aí ele chamou o louco do Patrick lá também. Que tocava pra caralho. Ele pegou só os caras que tocavam mesmo. Tenta pra ele não passar puro. Entendeu? Com músico ruim. Só que ele pegou um monte de louco, né mano? Achou que ia sair dos loucos que tinha os caras mais loucos da época. E aí... Mas foi bom. Foi bom. Quanto durou. Pô, falando... Vocês tocaram na Europa. Vocês falaram de tomar vinha na França e tal. E cerveja? O que vocês tomaram de bom lá lá lá? Duvel. Duvel. Mas a gente ganhou uma caixa do tamanho dessa mesa aqui no primeiro dia, lembra? Carnaval, a gente se acostumou a tomar cerveja quente. Porque os caras tomaram quente, quente. Assim, abre e sai. Será pra um ambiente, né? Aí no primeiro, segundo dia, a gente mano... Não aguenta essa porra. Puta que pariu, cara. E no último dia, a gente já ia no mercado. Quente. Eu não me acostumei, mas era isso. Eu não bebi. Mas na Alemanha, os caras tomam no café da manhã. Com pretzel e tal. O de Weiser da República Tcheca que não tomou. O Neff. Ah, não. Teve um cara na República Tcheca. Que ele levou as Budweiser pra mim. Ele falou, ah, isso aqui é a verdadeira Budweiser. Nem sabia. Um gordo falou pra mim. Ah, isso aqui é verdadeira mesmo. Eu tomei. Era um Budweiser. Nada a ver com a Budweiser. Tem nada a ver. Outra parada. Outra parada. Outra breja. Tem uma história que diz que eles se basearam... Nos EUA eles se basearam no nome da cidade, né? Que é Budweiser. Fizeram lá a Budweiser, né? E que a cervejaria da República Tcheca surgiu até depois. No fim, teve um processo gigante, mundial, pra ver quem ia ficar com o nome. Aí a Budweiser ficou com o nome nas Américas. E a Budweiser tcheca ficou como Chechever, né? E na Europa, a Budweiser é só Bud. Não pode usar Budweiser inteiro. Ficou só Bud. Mas ninguém toma essa porra lá. Ninguém toma. Toma cerveja. É o lugar que os caras mais gostam de cerveja no mundo da República Tcheca, né? Você acha que ela vai tomar cerveja em outro lugar? Tem que comer ganhado. Aí outra. A gente tocou em Leuven, na Bélgica. Só tinha cerveja boa naquele lugar. Não sei se vocês sabem, mas a Bélgica era tipo os revoltados da cerveja. Porque a Alemanha queria fazer tudo cerveja muito pra certinha, no processo. Tem que respeitar. Sempre foram muito técnicos. Os belgas falaram assim. Eu quero que se foda. Eu vou fazer o negócio do meu jeito. Só. Eu vou quebrar esse paradigma. Eu vou fazer cerveja sem ser só com alt, lupo e água. E os caras começaram a inventar. É uma melhor que a outra. Exatamente. É absurdo, né? Você chega no supermercado, quem gosta de cerveja... É barato, né? Puta, é muito barato. Mas eles costumam beber cerveja artesanal no dia a dia. No dia a dia. Sim. Aqui do Brasil também. É meio caro. Uma pura malt, pelo menos. Alguma coisa assim. Eu gosto daquela tcheca. Tcheca. Eu gosto da 974. Ipa eu não gosto. Eu gosto muito demais. Aquelas vermelhas também, como chama. Foi pro lugar certo. É sim. A Jogatela aqui de Cout. É a cerveja mais avermelhada. Red Ale. É. É isso. Lá em Red Ale. Eu curtia muito a Kaiser Bock. Kaiser. Kaiser. Volte a fazer Kaiser Bock. Você vê que ele não para. Todo mundo reclama porque, tipo, hoje em Curitiba você acha Kaiser Bock. É uma puta cerveja boa, com preço bom. Só que não chega mais pra cá. Ó, hashtag, volta Kaiser Bock. Volta Kaiser Bock. Chegou o momento de a gente harmonizar aqui cerveja rock'n'roll. Então, quero que vocês escolham uma banda e combinem com uma cerveja e depois uma música da banda de vocês e com uma cerveja, qualquer cerveja. Puta, Fax com Slayer. Pancada com pancada. E uma música de vocês com uma cerveja. Ah, é. Eu te odeio também. Com essa mesma briga. Pô, os caras tão... Mas como o Fax? Azulzinha. 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 O Te odeio também tem que ser com a Beuzebú, 12%. Aí, a Beuzebú, ó. Beuzebú, ó. Pô, puta breja. É bom. Parece um caldo preto. Esse teco de unha. É. Bom, agora vocês viram com o som deles, com o clipe exclusivo. E vamos fazer um brinde aí pra fechar a noite, né? Tem que pôr cerveja aqui pra brinhar. É. Cheers. Cheers. Isso aí. Oi. The Fire. The Fire. Come on. O urch. A Beatriz. E o que for? É. O urch. Eu não ia conseguir Cuspir na cara deles e gritei Eu nunca vou desistir Tenho uma meta Vai me fazer cair Vai me fazer cair Eu falo direto pro mundo E a mira dos sentimentos Vai pro fundo Alegria que cê dá episódio Uma dose de ó e uma meia dose de amor Qual é a cidade? Não se vê por aqui Não se vê por aqui Eu não perdi pra nascer Nessa posição Ninguém merece Viver assim Olho pra frente e vejo a luz no caminho Ultimamente Eu sofri do enganco de vidro e espinho E o que me salva é meu filho e minha família Me dá forças pra amassar um leão Por dia E eles sabem que por isso eu vago em morro Não vai ser mais a minha Vou consuprecer Eu tô com o cober Sem que merece viver assim Eu falo direto pro mundo E a mira dos sentimentos vai pro fundo A alegria que cê dá lá em dor O vazor de senhor E o meia dose de amor Olha a cidade Não se vê por aqui De lealdade Eu não perdi pra nascer Nessa posição Ninguém merece Viver assim Vencedores 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 E onde eu falo é que eu nunca vou desistir Vencedores 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 Tenho uma merda Vai me fazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL